Secretaria Estado Pescas continua a ter o orçamento milhão IDA.LIMA, só se arrou com capacidade de bot Rússia e Indonésia, onde controla a atividade pesca ilegal. Relaciona com a atividade pesca ilegal, deve continuar a acontecer e a taxa de timor. Hanesan Iawetar Lira Noalor, Secretário Estado Pescas, está uma prioridade onde só se arrou com capacidade de bot, não é que ele controla fronteira marítima timor-leste de Nian. Secretário Estado Pescas, Domingos da Concessão Hateten, precisa só se arrou com capacidade de bot, ou de controlo Rikussoin e Hatasi Timor. Portanto, em 2024, está preparado 1.5. Estamos nem o Hateten. Construção barona é um tempo, e o processo que a gente tem que ter a atividade, está preparado para o RISI. Então, 18 meses, o trabalho é um tempo que a gente tem que ter a atividade, não é? Portanto, em 2024, está preparado 1.5. Então, estamos finalizando em 2025, então estamos finalizando com pagamento de 2025, enquanto o processo que a gente tem que ter a atividade, também há alguma coisa que a gente tem que ter a atividade, precisa de tempo, que a gente tem que ter a atividade, que a gente tem que ter a atividade, que a gente tem que ter a atividade. Relaciona o plano Sosarone, pescador Rui Mendoza Méndez, que o governo prepara recursos humanos, não é profissional, que devem ter o controle máximo e a fronteira marítima Timor-Leste. O plano Sosarone, o pescador Rui Mendoza Méndez, o pescador Rui Mendoza Méndez, e que a gente tem que ter lucro, se a gente tem que ter a atividade, vai nação de nada, pois aí vai nação de nada. Então, esse plano se vai ter, quando vai economizar, o governo está preparando o plano de vida. Do plano, o secretário de Estado, pescas continua a coopera com a unidade de polícia marítima, o PM cria equipa conjunta, para o controle e a fronteira Tasi-Timor-Leste. Kika Araújo, Domingos de Deus, RTTL.